Olha aquilo, mano! Olha aquilo, pessoal! Olha isso! Muito assustador! Velho, é muito assustador! Olha! Se realmente tem gente aqui, voltar aqui a suicídio... É! Pô, eu acho que não é suicídio! Tem gente andando aí, velho! Tô ouvindo passo! Olha, velho! Tem gente aqui do fogo que tem! Passa, 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 mano! Tem gente cá! Foda-se! Tem gente! Se vocês quiserem ver, pessoal, um vídeo desse lugar de manhã, de dia, cheguem a 100 mil likes! E a gente volta aqui de dia! Aqui perto onde nós estamos, pessoal, tem uma fábrica que tem contos de aldeia! O pessoal da aldeia costuma dizer que aquela fábrica é assombrada e tem uma história bem complexa dela! No caminho, nós vamos visitar essa fábrica, eu vou contar essa história e vamos tentar, pessoal, chegar aos 100 mil likes nesse vídeo! Que eu tenho certeza que vai ser um vídeo que vai estar muito interessante e muito assustador! E o que se passa nessa fábrica é conversa que a gente escuta em Tascas! Tascas aqui em Portugal, como a gente pode definir no Brasil? São bares antigos onde o pessoal da aldeia fica falando sobre a vida de todo mundo! Nós costumamos ir lá comer alguma coisa e sempre estamos ouvindo essas histórias! E essa fábrica chamou a nossa atenção e nós decidimos que iríamos lá visitá-la! Então, quando ficar de noite, nós vamos lá visitar! Vou eu e mais o pessoal aqui da casa e vamos ver o que se passa nessa fábrica! Que os contos da aldeia são mesmo muito, muito sinistro! Cara, e vamos a isso! Assim que anoitecer, nós só vamos! Bom pessoal, estamos todos preparados já! Tá aqui o pessoal! Vai comigo! Porque ir pra isso sozinho! Ir pra essa cena sozinha, bué, é complicado! Não diga isso, mano! Vai dizer que carro já nem abre! Ó, o carro tá assombrado! Tá bem brilhante! Vai dizer que vai clarear a nossa noite então, mano! Bom, mano, tá aqui no GPS somente ali, mano! E seguir o caminho que a gente vai ali ter muito rápido, mano! Só vai! Só vai! Só vai! A história dessa fábrica é o seguinte! Aquilo eram dois sócios que estavam nessa fábrica! Bom, pelo menos a história que o pessoal conta aqui na região! E um dos sócios estava a enganar o outro sócio, mano! Isso há muito, muito, muito tempo! Só que o sócio que estava sendo enganado, ele descobriu a cena! E o sócio enganador, o Trafulha, ele quis envenenar o cara, mano! Envenenar em prato, de comida mesmo! E almoçavam todos no refeitório! Ele descobriu! E o que se passou foi, ele trocou os pratos! Ele rodou um prato pro outro! E o cara que estava enganando o outro sócio, faleceu dentro da fábrica! A partir daí, cara, é quando começaram a acontecer coisas muito estranhas na fábrica! Funcionários a morrer de ataque cardíaco, do nada! A trabalhar, tipo, muita gente começou a morrer lá! E a fábrica foi fechada! Porque ninguém mais queria trabalhar ali! E vocês vão ver! É uma fábrica muito, muito, muito grande! Porém, está fechada! Está abandonada há muitos anos! Por conta de tudo que se passou! Eu não sei se a história é verídica! Mas vamos lá agora investigar e vamos ver como que vai estar essa fábrica! O que que achas disso? Eu estou com medo! Já estou com medo! Essa história aí não está a gravar! É! Não podias ter contado isso lá já! Que assim já está... Mas já iria embora! Não, pessoal! A gente vai antes ao continente! Eu preferei contar com todo mundo junto para ouvir! Ah, eu vou mesmo! Só vai? Só vai! Eu só vou! Beleza, galera! Estamos indo ali! Assim que a gente chega na fábrica, a gente volta e vamos andar por aqui! Por que a noite? A morrer não! Eu espero que não, mano! Eu espero! Tipo que não há muita certeza! Se calhar, pá! Que é o segundo lugar! Por que a noite? Porque nós somos pessoas timidas, cara! São muito aventureiros! E só vamos para lá e vamos ver o que vai acontecer nesse lugar! Aqui só tem homem e tipo... Só vamos! Isso está como sendo pôdra! Ui, o Roddy está trocando isso todo, mano! Tipo, carrega isso no 3! Exato! Fica assim! Ele está sozinho e do nada ele muda, galera! Como assim? Olha! Olha isso! Putz! Isso nem é possível! Como assim? É 3 segundos que toca muda, mano! Ó, já carregou! Mas ele volta! Ele volta sozinho! Não! Ó! Agora tem que apertar outra vez! Pessoal, acabamos de chegar! Como assim? Olha o tamanho disso, mano! É gigante, né? Porra! Aí, está mais à mesa agora! Nada à mesa! Desliguei o flash da cabeça! Funciona, mano! Venem, olha aí! Você está aí! Eu estou falando, está abandonado, mano! Estou ouvindo barulhos ali! Eu também, mano! Olha aí! Estou ouvindo barulhos ali, juro! Estou ouvindo barulhos ali, mano! Pá! Vamos entrar! Entrei! Olha o tamanho disso! Caraca! É muito grande! É muito grande! É muito grande! É lá atrás que não dá pra ver! Olha! O Ante ficou certinho agora! É! Dá pra ver tudo ali ali, mano! Olha aí! Não vejam essas emocionais estranhas! Não sei quantas horas pra lá! Não tem! Nossa! Não vejam aí! Sim! Mano, só na câmera! Olha ali! Na câmera tem! E aqui no olho nu não! Vê se consegue desviadar! Aqui na câmera mesmo! O que? Ali! É uma sombra! Está te focando! Focou! Olha! Não sei o que! Mas lá fora não tem isso! Agora olha pra frente não tem! Como assim? Não sei o que? Eu não sei! Eu não faço ideia do que é isso! Isso é uma sombra ou é uma construção? Mano, isso é uma sombra! Eu não faço ideia! Ah! Não tem mano! Oh! Vamos embora! Não tem! Vamos embora! Vamos entrar e vamos investigar! Bora! Vocês tem telemóvel com lanterna? O que é isso aqui? Eu vou atrás mano! Olha! Olha! Estava cheio de coisa! Estava com confiança! Ok! Ih! Eu estou com maior medo mano! Eu estou com maior medo mano! Cuidado! Devagarmente! Se tiver aqui alguém não queremos incomodar! Não queremos incomodar ninguém! É que sempre um assustador mesmo mano! Mano! Estás doido! What the fuck? Fica beijão! Associação! O que é isto mano? Isto é lá para cima! Se vais quiser é lá para cima! Mas aqui é aquele desenho que vai me empoderar ali! Ih! Aqui é esse desenho! Ih! Eu não percebo nada! Isso pode nem ser nada! É só um alargador! Mano! Jesus! Isso é muito grande velho! Ih! Tem as escadas aqui! Isso! Olha lá para cima! Mano! Tem barulho lá em cima! Eu juro! Eu juro mano! Não queremos incomodar ninguém! Olha aí! Isso está bem podre! Não toquem nada pessoal! Pode ser! Eu não sei se vou subir lá mano! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Foi de lá de cima! Mano! Eu falei que nem tinha muita coisa mano! Eu falei... Ai! 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 Não, aquele... Mano, neves, 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 mano. Neves, neves. Foi mesmo? Alguém tirou um matelho? Eu não fiz nada, pô. Estou para ver o celular. Mano, vamos nessa aqui porque é mais aberta. Ali, ou nessa aqui? Aquele está fechado, não está? Puto. Como assim? O que é que tu estás a fazer conosco, pô? Eu achei que seria interessante a gente ver uma coisa. Não, não. Interessante deve ser para quem está a ver, mas... Olha o sino. Pessoal, estão a ouvir isso? É o sino da igreja. Olha o cabo de eletricidade. Cuidado é isso. Deve dar choque, pô. Um cabo de ferro está a vir ali daquele posto, olha aí. Velho, não está aqui nada. A sério, a sério. Puto, tenham cuidado. Não está aqui nada, mano. Isso te pode dar choque. Está ali um fio. O fio mesmo de fora, era ali. Lá dentro do cabo, velho. Tem sim. Pessoal, só vos digo uma coisa. Naquelas janelas de cima, que estão-nos a observar. Ui! Aquilo foi onde nós fomos a primeira vez. Não, não, não. Falar a sério. O barulho veio dali. Falar muito a sério. O barulho veio daquelas casas. Não vai, Dar. São todos os maricas. Não é ali, mano. Não está a ouvir não, sério. Não está a ouvir barulhos, mano. Muito. Mas eu gostava de investigar mais por aqui. Vai tu com a luz, mano. O Dargo já está a ir embora, olha. É claro, é muito assustador. É muito assustador. Eu acho que aqui está praticamente visto. Porque é um lugar muito grande. Tipo, é muito aberto. Ai, para, Nuno! Para, velho! Caramba, é isso? Eu serei que... Eu serei que... Juro, juro. São muito maricas, meu. Nuno! Ou antes, está a fazer barulho lá, mano. Eu sei, mas são as profissionais. Oh, eu também não era para ir lá dentro mesmo. Mas a senhora já foi lá dentro. E aquele ali? Aquele ali é muito grande. Venham lá, pessoal. Tem uma pessoa aí, puto. Como é que és? Ela fez-me sinal, puto. Sério? Puto, eu corri mudo, puto. Olha aí. Ela fez-me sinal, puto. Mano, nós temos que voltar aqui de manhã. De noite é muito ruim, mano. Não, não, não. À noite. Nada disso, mano. Bora lá. Não, bora. Eu vou. Eu estou cheio de medo, mas eu vou. A senhora é... Eu já fui a tantos sítios assim que já tipo... Não é perto do medo, mas é de jeito nenhum. Mas é uma puta cena de ter morcegos, puto. Isso é muito bom. Começam a fazer... Não, morcegos de medo, mano. Eu tenho mais medo de pessoas que morcegos. E eu tenho mais medo do morcego que o morcego não fez, puto. A pessoa é bem grande. Para ali. Como é que vocês não têm medo daquela pessoa? Ah, bem fixe. Por acaso aí, está bem fixe? O quê? A senhora é que a gente está longe deles. Eu não gosto. Naquele prédio do Jornamento. Eu vi uma pessoa... Uma pessoa fez-me assim. Juro, meu. Como assim? É um telemó. Puto. Mano, aqui não vale a pena antes. Vamos para o que é mais pequenino antes. Espera aí. Curve. O Dark já está aí, mano. Os vênios são acabados. Cuidado, velho. Cuidado por onde anda. Isso é um fosso, mano. Pessoal, a gente acha melhor voltar aqui de manhã. Não, se vocês quiserem. Cara, tem gente ali. Vocês não estão chutando isso, velho. Não ouvi agora. E está muito vento. Eu não sei se o áudio vai ficar bom. Isso não é normal, mano. Não, mano. Isso não é normal. Eu vi gente ali passando. Juro, 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 juro. Sério, mano. Eu vi gente a passar lá em cima. Oh, vênem, é muito foda assim. Eu estou mesmo assustado. Realmente. Sem brincadeira. Viste? Juro, juro. Não me dá de vir. Puta, ela não sei o que. Estou já alucinado, mano. Não se passa nada com o antes. Eu não sei porquê. Pessoal, não dá para a gente continuar gravando aqui durante a noite. Está muito intenso. Tem muita gente aqui. E há muito barulho, meu. Tipo, tu nunca consegues saber se alguém te vai atacar ou não. Sim, está muito vento. Mano, eu tenho muita curiosidade de ir ali. O antes como está, mano. Não, mas está alguém lá em cima. Tem alguém, tem alguém lá em cima. Tem alguém lá em cima. Tem alguém lá em cima. E a cena que eu queria ver era lá em cima, mano. Mas não dá, mano. Não, lá em cima eu não subo. Pelo menos a noite. Se vocês quiserem ver, pessoal, um vídeo desse lugar, de manhã, de dia, cheguem a 100 mil likes. E a gente volta aqui de dia para poder explorar. Olha, é a primeira vez que eu vou dizer 100 mil likes é bem... É que eu estou muito curioso agora, meu. Se vocês viram alguém, eu quero ver se está na minha manhã alguém, mano. Ih, grande coragem, mano. Olha, olha. Mano, tem gente aí, o antes. Mandaram alguma coisa aqui para baixo. Pessoal, fique olhando as janelas e veja se vocês aparecem bem em alguma sombra, mano. É que jogaram alguma coisa aqui para baixo agora. O quê? Jogaram algo aqui para baixo. Muito difícil. Vocês vão ouvir isso aqui, olha aí. Estão a ver? Olha aquilo, mano. Como é triste? Olha aquilo, pessoal. Olha isso. Muito assustador. Velho, é muito assustador. Olha, o jeito está bacana, é muito assustador. Não, mas vamos embora. Exato, eu concordo. Não vamos incomodar, exato. Vemos na rua, pessoal. Não se invitem. Já estamos a ir embora. Oh, Nuno, tu viste que me amalei. Juro. Devemos ter visto a mesma pessoa que eu. Mano, eu vi que andasse na passagem de um lado para o outro. Não percebi. Era uma sombra, um vulto. Tipo, vi que alguém assustou para mim e não sei quem é. Não, não vi assustador nada. Eu vi a passagem. Não, era a minha assustadora mesmo. Ele fez tipo assim. Tipo, sai daqui. Entendeu? Mano, isso é muito estranho. Eu corri logo. Fico em direção ao carro, meu. Como é que vocês ainda ficaram lá? Laboratório. Não, esquece. Pode ser uma sombra. Isso está muito outlasto, mano. Está muito outlasto. Pelo irmão, malagartista. Ai, caraca, tu me mata do coração, mano. Não faças isso, mano. Não, isto é malagartista. Isto é uma coisa. É um osga. É uma osga. Não é um gecko. É uma osga. É uma osga, meu. Bem fixe. Olha aqui, pessoal. Laboratório. Estou brincando. Caraca, mano. Ok, agora ouvi. Agora ouvi, meu. Tu veio daqui. Faz atenção. Tu veio daqui. Estou com muito medo. Estou com papéis com nomes, meu. Da aqui sua casa. Ele saia de... Olha aqui, olha aqui. São papéis, mano. São os funcionários que fizeram o exame de cama. Não queremos ir com ninguém. Se tiver daqui alguém, vamos embora. Caraca. 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 Egui. Mas o que você passou pra esse tipo de papéis? Isso aqui parece que o pessoal saiu as mesmas pressas, mano. Tipo, sei lá. Ia, mano. Você quer ver a loja? Por agora? Eu vou segurar sua porta. Eu vou falar sério. É sério? Sim. Puta, eu vou me embora. Se realmente tem gente que voltar daqui é suicídio. É. Puro que eu acho que não é suicídio. Tem gente andando aí, velho. Tô ouvindo pra cá. Olha, velho. Tem gente aqui do fogo que tem. Vaza, 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 mano. Tem gente cá. Foda-se, velho. Tem gente. Pessoal, vambora, esquece. Foi muito macabro. Esquece, esquece, esquece. Não tem como. Não tem como. Muito medo. Isso à noite é muito, muito sinistro. Muito sinistro. Puta, o que é que foi que o barulho? Eu não sei. As percianas. As percianas. As percianas. Não, 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 não. Esquece. Tem lá alguém sim. Pessoal, a gente acabou de chegar em casa. Aquilo não correu como eu esperado. Tipo, foi muito assustador. Barulhos e pessoas na janela. A noite é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. E como eu tinha dito, se vocês querem que a gente faça um vídeo mostrando aquela fábrica abandonada, assombrada, mano. De manhã, deixe aí 100 mil likes. Se a gente conseguir... Muito like em início e muito like tem de ser. Até eu tô curioso pela... Mas de manhã eu vou. De manhã eu vou na boa. Agora a noite não, né? De manhã dá pra gente mostrar aquilo perfeitamente como é. Andar, entrar naquelas casas que tem por lá. E vocês vão ter a ideia da dimensão que é aquele lugar. Mas pra isso, pra gente poder correr esse risco novamente. Eu quero o apoio de vocês. E vamos tentar chegar aos 100 mil likes. Pra gente poder voltar nessa fábrica assombrada de manhã. Pra gente poder esmiuçar. Ver aquilo mesmo ao pormenor de como que tá isso. É isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem!